Flamengo Seja no mar, vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no papel, ai Jesus Eu teria um desgosto profundo se faltasse O Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, ver no brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no gramado, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo se faltasse O Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou, na regra até morrer Eu sou Eu sou Eu sempre te amarei Hoje te beijarei Amém, 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 amém. Amém, amém.